Como sentar em Zazen em três passos. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 206. E se você quiser ouvir todos os episódios desse podcast, é só acessar o site sobrebudismo.com.br. Hoje eu vou trazer para você um ensinamento do monge Gensho, do meu sensei, do sensei Gensho, onde ele explica em três passos como você pode sentar em Zazen. E esse ensinamento está no site daisem.org.br. Lá você encontra várias outras informações e mais conteúdo sobre isso também. Então, primeiro, ele diz, O movimento abdominal, agora é o dois, tá bom? Passo 2. O movimento abdominal decorre de uma profunda respiração relaxada. O oposto dela é elevar as clavículas quando se inspira, típico da respiração sob tensão e ansiedade. É somente efeito do uso correto do diafragma. Observe um bebê respirando. Ele o faz naturalmente. 3. Fazendo tudo corretamente e, em especial, mantendo uma postura correta com o cócci, osso final da coluna, projetado para trás, surgirá um foco de energia, uns dois dedos abaixo do umbigo. Pode-se obter mais energia centrando-se neste ponto. O efeito é o chamado Tandem, porém, normalmente, isto demora algum tempo para ser desenvolvido. O efeito é estabilizador da mente e do corpo. Todas essas técnicas são úteis, mas são naturalmente obtidas com a prática e as correções de um professor. Sem este auxílio, é muito raro que se medite corretamente. Por esta razão, recomendo que procure um bom centro de prática e treine com o professor habilitado, mesmo que demande viagens periódicas. Este contato é essencial. Então, eu queria voltar aqui. Eu não vou dar instrução nenhuma, eu estou lendo este texto aqui para você, do Gensho Sensei, que é o meu professor. E eu vou ler a primeira parte, que eu sinto na minha experiência que é a parte mais importante para você focar. Então, ele diz. Aqui, ele já não está falando, ele não pôs como foco a questão da postura, né? Mas, se você estiver em uma cadeira ou no chão, você mantém a coluna ereta. Esse é o ponto principal. E ele diz, né? Eu vou repetir a primeira parte, que eu julgo ser bem importante. Concentre-se na respiração como forma de manter-se focado no momento presente. Com o tempo, a respiração será apenas natural, profunda e de longas expirações. Mas você não estará mais focado nela. Isto leva alguns minutos somente. No Zazen, não há concentração em coisa alguma, em nada especial. Trata-se apenas de estar ali sem objetivo algum. Os pensamentos surgem e passam. Não seguimos nem fazemos considerações sobre eles. Então, o que o Sensei está querendo dizer é que no início você pode usar a respiração para se concentrar inicialmente. Mas que depois, naturalmente, você não vai estar mais focado na respiração. Que no Zazen, a gente não fica concentrado em nada. A gente mantém o nosso foco aberto, né? A gente não foca em uma coisa específica. Porque a gente também não tem objetivo. Ah, eu vou fazer essa meditação. Vou fazer Zazen para a coisa A ou B, né? Então, no final também, ele dá essa instrução de você procurar um centro, né? Se não for possível procurar um centro, praticar em um centro de meditação, na internet, no próprio site do Zazen. Tem o Zazen virtual, tem o acompanhamento online, né? Pelo Sobre Budismo. Então, tem várias e várias formas de você fazer isso. E aí você pode procurar, se você quiser mandar uma mensagem no Sobre Budismo. Nós temos algumas formas de ajudar. Ou mesmo no Zazen, né? Pelo site daizen.org.br. Então, eu espero que esse podcast possa te ajudar a despertar para a meditação, que vai te ajudar de várias formas a desconstruir muita coisa e a despertar. Que esse é o grande foco, né? E aí, mais do que ficar pensando sobre, cogitando, tentando entender meditação, tentando entender Zazen, é sentar para praticar. Porque se você não praticar, você vai ser uma pessoa cheia de teorias, mas que não vive nada disso. E provavelmente vai ter uma vida um pouco mais difícil, assim, por não saber lidar com certas coisas. E ao passo que se você meditar, você vai aprender a lidar com muitas coisas da vida em relação a você mesmo, como você vai lidar com as coisas que chegam até você. Então, eu espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. gratidão, até o próximo podcast Iluminação Diária.